Nada mais surpreendente do que ver com que facilidade a maioria é governada pela minoria. É observar ao longo da história a submissão implícita com que os homens sujeitam seus sentimentos e paixões aos seus governantes. E de que modo se realiza esse prodígio? Como são os governados que detêm a força? Apenas eles, a maioria, não sabem disso. Como são os governados que detêm a força? Os governantes nada têm por respaldo senão a opinião pública. É somente na opinião pública que se fundamentam os governos, desde os mais despóticos e militarizados até os mais liberais e populares. Não é por isso estranho o quanto mentem os poderosos com a ajuda dos meios de comunicação.